Música Semana passada havíamos terminado o estudo do Livro dos Espíritos, já no capítulo segundo da primeira parte, não é? Capítulo que fala sobre os elementos gerais do Universo. Espírito e matéria. E havíamos visto no final do nosso estudo da semana passada, qual era a definição que os Espíritos superiores davam a respeito do que era matéria. Nós tínhamos comentado aqui alguns conceitos humanos a respeito da matéria, mas Kardec quis que o mundo espiritual explicasse qual era a definição que eles, Espíritos, davam da matéria. Foi então que Kardec recebeu como resposta aquelas frases que terminamos na semana passada de comentar, não é? A matéria é o laço. Laço é o quê? O que é laço? Algo que segura, algo que prende, um elo, não é? Algo que faz com que uma coisa se una à outra. Tanto que uniões também são conhecidas pelo nome de enlace, não é? Enlace matrimonial. Não é porque a mocinha correu atrás do cara até laçar o coitado, ou que o rapaz correu para laçar a sua diva, não. É porque há um entrelaçamento, algo que faz a união de dois seres. Então ele está dizendo que a matéria, vista do ponto de vista dos Espíritos, é o laço que retém o Espírito. É o instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Para que um Espírito esteja, então, conseguindo atuar no mundo físico, no mundo material, ele precisa revestir-se dos elementos deste mundo material. Então, estes elementos que são adequados para reter, no sentido não de prender, mas de servir ao Espírito, são aqueles laços que o mundo espiritual chama de matéria. Sob este ponto de vista, continua a resposta. Pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual o Espírito atua. A matéria, portanto, é esta possibilidade, ou este elemento que dá ao Espírito a possibilidade de atuar no mundo físico, seja por auxiliá-lo, fornecendo a ele meios, seja por estar docilmente sujeita à sua vontade. A matéria está em obediência ao que o Espírito deseja. Naturalmente, não uma obediência irrestrita, mas o Espírito pode atuar sobre a matéria e, quando encarnado, manipular a matéria, porque ela se torna, então, manipulável pela sua vontade. Aí, então, na pergunta que hoje nos convém continuar, um comentário, nós vamos para a pergunta vigésima terceira. Kardec, na final da 22, quis saber o que era a matéria. E os Espíritos, então, explicaram que era o laço que prende o Espírito, que retém o Espírito. Agora, então, o que ele quer saber? Ora, então, que raio de negócio é esse que se chama de Espírito? Não é bem assim que ele fez a pergunta, não é? Mas, a gente, para dar uma emoção, estamos aqui interpretando. Que negócio será que é esse? Kardec deve estar pensando lá antes. Meu Deus, você falou desse negócio de Espírito. O que será? Qual é a definição que o mundo espiritual dá de Espírito? Se nós perguntássemos isso para uma pessoa comum, o que vocês acham que ela responderia? Levanta a mão aí, quem quer dar uma opinião. Vamos lá, Gaspar, vamos trabalhar, Gaspar. Vamos lá. Vem aqui, Gaspar, por favor. Vamos lá. Quem levanta a mão, quem acha, quem tem uma opinião do que uma pessoa diria se lhe perguntassem o que é um Espírito. Vamos lá, levanta a mão. Boa, você agora, vai lá. Fez o Gaspar vir até aqui, levanta logo a mão, Ortega. Alma. Que é uma alma. E se você perguntar para ele, o que é uma alma? Vamos lá, Sônia. O que ele vai dizer? Um fantasma, com certeza, a maioria. Vamos lá, esse nosso irmão é o? Assombração. Uma assombração. O que é um Espírito aqui, Gaspar? Já tem gente lá? Vai lá. Depois aqui na frente. É alguma coisa que existe, porém, eu imagino que o pessoal deve pensar que deve estar oculta. Não, você vai me dizer qual é a resposta que normalmente você estava esperando de uma pessoa leiga. É algo que existe, porém oculto. Existe, mas não vemos. É isso? Exatamente. Tá bom. Aqui, Gaspar. Aqui, Gaspar. A TV Alvorada Espírita está precisando de uma girafa. Sabe aquela girafa assim que o povo põe no microfone? Eu já ouvi a definição que é coisa do mal, coisa ruim. E Espírito é coisa do mal? É. Ai, assombração, coisa que dá medo. É coisa que assusta. Não é? Você pergunta para alguém que você encontra no seu trabalho, o que é um Espírito? O que vocês acham que essa pessoa vai imaginar? Sendo que ela não é Espírita, né? Fala aí, Nair. A maioria das pessoas que eu tenho contato, eles ficam assim apavorados. Eles não têm nem noção de que eles são Espírito encarnado. Isso. Que eles são Espírito que habitam o corpo. Mas o que você esperaria ouvir de uma pessoa assim? Para definir o que é o Espírito? Que o Espírito é uma criação divina, né? E que todos nós somos Espíritos. É isso que uma pessoa vai falar? Uma pessoa que tem medo? Não. Ah, bom. Esperaria, né? Mas no caso, a maioria foge do assunto. Sim. Vira daqui, vira da linha. Desconverta. Eu não gosto de falar nessas coisas. Bate na madeira aí. Com pavor, com medo. Aqui, Gaspar, agora. Por favor. Alma penada. Alma empenada. Aí vai para a forma, tum, dá umas marteladas, ela fica retinha. Alma penada. Por que será que esse nome não é penada? Parece uma coisa cheia de galinha, de sofrimento. Ah, isso aí, está vendo? Alma que sofre. Alma que pena. Então, alma penada. Agora, é estranho, não é que todas as definições leigas que aqui nós estivemos citando, estejam vinculando o Espírito a alguma coisa meio sombria, meio triste, meio agoniada, meio feia, meio horripilante. Não é estranho isso? A maioria das pessoas leiga, ou mesmo sendo religiosa, mas que tem uma visão assim de uma religião tradicional, terá talvez uma dificuldade de imaginar uma outra definição de Espírito. Não é verdade? Então, Kardec, talvez, quisesse com esta pergunta, também nos elucidar a respeito de como é que o mundo espiritual estaria tratando esta questão para uma definição. Definir é o que mesmo? Já comentamos sobre isto. Definir é estabelecer contornos, limites. Dar uma definição é dar limites àquela ideia, porque até ali está enquadrado o que você quer definir. Fora dali já não cabe mais. E muito menos do que aquele contorno também não serve. Então, quando você define, você estabelece noções claras de uma determinada ideia, para que ela não se torne confundida com outra. E isto, Kardec deseja que o mundo espiritual oriente. Ele quer a definição de Espírito. Aí você pergunta para alguém na rua, e pergunta, o que é o Espírito? Dá aqui o microfone, Gaspar. Eu vou entrevistar o Sr. Gaspar. Então, Sr. Gaspar, o que é o Espírito? Para a Rede Nacional TV Alvorada Espírita. É a alma da pessoa. Vamos lá de novo, ensaiando agora. Sr. Gaspar, encontrei com o Sr. Gaspar aqui, olha, estamos lá no fundo. Encontrei com o Sr. Gaspar aqui na rua, passeando perto da Sociedade Bezerra de Menês, trouxe ele aqui para fazer essa entrevista. Sr. Gaspar, o que é o Espírito? O princípio inteligente. De onde? Da alma. Corta. O princípio inteligente é do Universo. Vamos lá de novo. Passeando pela rua, encontrei o Sr. Gaspar, que por coincidência, por coincidência também é André Luiz. Olha lá, é Espírito, André Luiz. É Espírito do Universo, não é? É, o Espírito é a pessoa que pensa, que não tem mais o corpo físico, que está vagando pelo Universo. Universo. Então, Sr. Gaspar, o que é o Espírito? O princípio inteligente do Universo. Ah, esse é o Espírito. Se você escuta uma resposta dessa, de alguém leigo na rua, a primeira coisa que você tem certeza é que essa pessoa é estudiosa. Não é sentador de cadeira, alisador de banco, tomador de passe. Sr. Gaspar, muito obrigado pelo ensinamento, foi uma honra encontrá-lo. Você tem certeza que aquele carinha é Espírito. Porque, olha, ninguém, a não ser um Espírita, poderá entender que a resposta do que é um Espírito, seja esta que o mundo espiritual oferece. Quando Kardec fez a pergunta, escutou, recebeu dos Espíritos, esta resposta. O que é o Espírito? E a resposta? O princípio inteligente do Universo. Vamos voltar lá nas primeiras questões do livro dos Espíritos. Aliás, a primeira, que é Deus? Que é Deus? Vamos lá. Volta na pergunta número um. A gente só aprende o conteúdo do livro dos Espíritos virando as folhas e chegando nele. Vamos lá. Pergunta número um. Que é Deus? Em coro, para o Brasil todo escutar, que vocês sabem ler. Vamos lá. Deus é a inteligência primeira. Inteligência. Certo? Se Deus é a inteligência, e esta foi a definição que o mundo espiritual deu do Pai, do Criador de todas as coisas, eles não disseram assim, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o Inventor das Estrelas, Deus é aquele que edificou as galáxias, que fez tudo o que todo mundo vê. Não. Os Espíritos disseram, resumidamente, aquilo que, por consequência, gera tudo mais. Deus é a inteligência soberana do universo. Bom, considerando que somos nós criaturas divinas, filhas dele, uma destas características do Criador, está marcando o Espírito, aquele que tem na Terra o mais alto patamar evolutivo por estar neste nível mais avançado nos diversos estágios do reino animal. Então, considerando o Espírito, criatura divina, e considerando a origem, a inteligência soberana, esta inteligência soberana está refletida no Filho que cria, que gera, que dá condições de desenvolver-se, e tornar-se, ou tomar para si, ou fazer também, em si, existir as mesmas potencialidades, mesmo que em menor dimensão, da sua origem. Portanto, o que é o Espírito? Se Deus é a soberana inteligência do universo, o que é o Espírito? princípio inteligente do universo. Vamos imaginar, então, esta expressão, princípio inteligente. O que é o princípio? Raul, procura aí no nosso Aurélio a palavra princípio. Dar princípio a começar a iniciar a abrir. Começar a iniciar é algo que está no início, não é? Algo que é primário, que está desabrochando. Então, o Espírito, assim entendido, ele é aquele ser que, tendo vindo da inteligência soberana, aquela que é plena, absoluta, começa a caminhar também nesta direção. Começa a modelar-se, começa a ter aquilo que a sua origem também possui. Então, o que é o Espírito? Alguém vai falar, é um fantasma, é um lençol frutuando, é uma fumaça, é uma assombração, é uma alma penada. E você vai responder, não, não é nada disso. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Quando você chega ao nível de inteligência, você se transforma em Espírito. Este nível de inteligência, desenvolvido pelos engenheiros que dirigem o processo da vida, ele vai sendo conquistado. Não é que Deus organizou um grupinho de aulicos, a quem ele soprou com mais força para que este grupinho tivesse a inteligência que ele não deu aos outros. é que enquanto nós estamos nos reinos inferiores, nós não somos Espírito, ou as forças que estão ali ainda não estão engendradas para tornarem-se, ou naquele nível, para estarem como Espírito. Tem forças, tem princípios, que vão sendo organizados nos diversos níveis evolutivos, em processo de crescimento. E aí chegamos no nível em que já existe um princípio inteligente, no reino animal, até chegarmos aos reinos ominais, angelicais e dali para frente. Então, o Espírito, na definição do André Luiz Gaspar e de Allan Kardec, que o mundo espiritual superior apresenta, é este princípio inteligente do universo. E depende dele estar encarnado ou desencarnado, para ele ser enquadrado aqui? Sim ou não? Não, não depende. Quem é carne, ou quem está na carne, pode ser enquadrado como Espírito? E quem está fora da carne? Também. Então, se você pergunta, como disse a Nair, para alguém, ai, Espírito, esse negócio de gente que já morreu, ela está negando a ela mesma a condição de Espírito. Você já morreu? Não, eu estou bem viva. Então, você deve ser frango, deve ser, sei lá, ovo, deve ser abobrinha, porque se Espírito é só quem já morreu. Vejam só como as definições equivocadas levam a gente a situações equivocadas. Definir Espírito como aquilo que não tem matéria deixa 6 bilhões e 700 milhões de pessoas numa condição, né, aí, indefinida. Quem são essas pessoas que estão no mundo? Obviamente, que se trata de uma impropriedade de definição. A pessoa imagina que Espírito é aquele que já não tem mais o corpo. E que quando ela está no corpo, ela não é Espírito, ela é corpo. visão materialista das coisas, não é? Visão que acha que o que é importante é a carne. Ah, e depois que morre a carne, aí sobra uma fumaça, sei lá o quê, mamãe. Por isso é que esta resposta é muito importante que nós aprendamos e a tenhamos guardada, porque o nosso raciocínio será diferente se nós entendermos isso. Nossas respostas diante da vida serão diferentes se entendermos isso. Quando você entende que você é um Espírito, está no corpo, você não se deixa abalar por aquilo que abala o corpo, por aquilo que destrói o corpo, por aquilo que testa o corpo. Seja pelo medo, pela angústia, pela perda, porque você sabe que você não é o corpo. Está passando por um problema terrível, um problema gravíssimo, um problema que parece não ter solução. Uma coisa é você falar, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não sei o que fazer, como é que eu vou resolver tudo isso? Ai, se eu morresse, tudo acabava. piorava. Nada. Aí é que piorava. Aí é que piorava. Porque se você raciocina assim, você está raciocinando como o corpo que está sendo testado, e então o que ele vai fazer? Ele vira fumaça, e aí não tem mais ninguém te perseguindo. Mude o foco. E ao invés de falar assim, ai, se eu morrer, tudo resolvia. Você diga assim, ai, daqui a dez anos, tudo isso vai ter passado. Daqui a cinco anos, isso já vai ter passado. Daqui a um ano, isso vai ter passado. Daqui a uma semana, isso vai ter passado. E às vezes, gente, daqui a uma hora, isso vai ter passado. Se você pensar deste jeito, você não foge do problema. E você que está aí, assistindo o nosso estudo, poderá dar a você mesmo a chance de aprender com estas dificuldades e superá-las. Fugir delas não te educará para nada. E ainda vai tornar aquela dificuldade tão pior, que de onde você estiver como espírito que sobrevive a tudo, você terá saudade do problema que estava enfrentando na Terra. Sabe o que é ter saudade? Puxa, eu não sabia que a coisa podia piorar ainda mais. Pois piora. Basta você fugir das responsabilidades pelo caminho da fuga, do suicídio, da morte, buscada, planejada ou provocada, mesmo parecendo sem querer, você vai ver que tudo fica muito pior. Mas se você raciocina assim, puxa, é o fim do mundo. Esse problema não vai ter solução. Ótimo. Então não tem solução. Tá bom. Está solucionado. Não tem solução. daqui cinco anos, quatro anos, três anos, dois anos, dois meses, uma semana. Vai ter que ser equacionado isso de algum jeito. Agora, eu não vou fugir do problema. Eu vou procurar outros meios honestos, lícitos, vou procurar corrigir o que eu possa, vou procurar diminuir os percalços, as situações desagradáveis, mas eu não tenho como corrigir isso. Vou aprender com a amargura que vou passar, vou aprender a meditar melhor nos meus comentários, nas minhas atitudes, vou aprender a não exagerar nas coisas, nas doses, vou aprender. Mas se a gente fugir, continuaremos rebeldes, continuaremos ruins, continuaremos tendenciosos no mal. E não estaremos fazendo jus a essa definição princípio inteligente do universo. Preferimos o quê? Fugir como uma alma penada? E aí sim, a alma penada. Vai ficar penando por aí, cheio de dores, cheio de angústia. Há uma frase do Espírito Emmanuel, que nós sempre lembramos, e que é um tesouro. E eu aconselho você que está em casa e quem estiver aqui, que tiver bom gosto, que a copie e que pense nela. A frase é a seguinte, alguns centímetros de remorso pesam no coração mais do que toneladas de sacrifício. alguns centímetros de remorso pesam no coração mais do que toneladas de sacrifício. E então, meditemos no que significa. E esse pesam no coração, é no coração do encarnado e no coração dele, depois que desencarna, o que se torna ainda piora este peso. Porque você pode estar passando por um problema e resolver sair do problema rapidamente, fugindo dele, fazendo coisas que não deve, atuando de forma equivocada. E então, o tempo passa. Em cinco minutos que você fez uma besteira, parece que você já está bem longe dela. mas, o tempo passa e você não consegue se livrar daquele arrependimento, daquela atitude, daquele jeito, daquele sentimento. E então, todo o tempo que você estiver vivendo, e sobretudo o tempo que você tiver que passar no momento da morte, você terá aquilo na sua consciência. porque a consciência da gente sabe o que foi que nós fizemos. E nós lembramos disso por causa de uma pergunta que um ouvinte fez. Uma ouvinte escreveu para nós a seguinte história. Há 27 anos atrás, cometi um aborto. Logo a seguir, engravidei novamente. e o filho que nasceu desta gravidez hoje tem 25 anos e tem uma ligação muito grande com as drogas. É um dependente químico. E eu me cobro e me culpo por achar que ele é dependente químico, porque pode ter sido o mesmo espírito que alguns meses antes eu não deixei nascer para o meu intermédio. Eu tenho três filhos hoje. Tenho 53 anos e não tenho autoestima. O que você poderia dizer para que eu conseguisse vencer em mim essa tristeza, essa angústia, este nó que me corrói? imagine queridas irmãs, queridos amigos, o coração de uma pessoa aflita 27 anos depois de ela ter cometido um ato que não tem ligação alguma com o fato logo a seguir do filho ter nascido e ter problema de droga. não foi o ato abortivo que fez com que ele nascesse, se é a mesma entidade, logo a seguir com esta inclinação. Esta é uma inclinação do espírito, é uma fragilidade da alma que se fosse o primeiro e ela tivesse tido este filho, ele já viria com este defeito de fábrica. Não de fábrica, mas com este vinco de condutas do passado. mas como ela não entende estas coisas, 27 anos depois ela ainda remói a culpa. E olha que coisa interessante, teve três filhos, criou-os, estão crescidos, não lhe pesa o sacrifício de ter amado, de ter passado noites em claro, de ter deixado de comer, deixado de passear, deixado de comprar roupa, deixado de ficar runita. Ela não se queixou que ela é infeliz dos seus 53 anos de vida porque ela gastou sua juventude criando filhos. Ela não se queixou disto. Ela está queixando-se de que em um momento ela fez ela fez algo que para ela correspondeu a um equívoco. E então voltamos para a frase de Emmanuel. Alguns centímetros de arrependimento pesam no coração mais do que uma tonelada de sacrifícios. 25 anos de sacrifício para criar seus filhos que ela ama. mesmo este rapaz viciado em droga. Não fizeram ela se queixar. Mas um gesto minúsculo no tempo esquecido no ontem há um quarto de século atrás ela não consegue se livrar dele. Isto porque nós somos princípio inteligente do universo. Às vezes queremos ser como um toco como um morão de cerca Às vezes invejamos aquele chuchu pendurado ali Ah, se eu fosse esse chuchu eu não teria que ir no médico agora tomar vacina contra a gripe Ah, eu não teria que ir no meu trabalho amanhã Se eu fosse essa melancia que está aqui quietona ficando todo dia esperando amadurecer Ah, como seria bom Às vezes a gente quer ser achando que essas essas formas de vida também não enfrentam os seus problemas Não é? Também não tem desafios com as formigas com as invasões de insetos com os que vão danificar com o sol quente Fique pendurado lá numa cerca um dia só um dia só da manhã até de noite Vê só como deve sofrer né Seja o chuchu seja a bucha que nasce né naquelas grandes plantas que vão cobrindo os morões Então eles também tem os seus problemas mas a gente pensa que o nosso problema é o grave e por isso queremos sair dele fazendo uma besteira que a nossa inteligência sabe que não é correta Qual é a definição de espírito? Você querido irmã querido irmão você é o princípio inteligente do invés Não imagine que você é uma abobrinha que você é um alface um brócolis Você saberá o que está fazendo sempre Mesmo quando queira que os outros pensem que você se enganou nós sabemos quando estamos convictos daquilo que queremos disfarçando as coisas para os outros pensarem que queremos outra coisa Princípio inteligente do universo se a gente entender que isso é o espírito viveremos na carne viveremos nos problemas viveremos nos desafios de cada hora como espíritos e não como corpos Isto faz uma diferença terrível porque se esta irmã não tivesse se tratado como um corpo que vai engordar para depois dar a luz a um outro corpo se ela tivesse vivido como um espírito que está sendo a porta para que uma outra alma venha ao mundo com vida como ela também veio pela pela generosidade de seus pais ela não teria permitido a si mesma a atitude que permitiu imaginando que com aquela atitude ela iria resolver o problema familiar ou o problema das pressões da sociedade se ela tivesse pensado assim ai como é a angústia de muitas mulheres jovens quando engravidam sem apoio de ninguém pela vergonha pelos preconceitos da sociedade pela pressão de seus genitores se ela tivesse pensado assim ai daqui nove meses isso vai passar vou aguentar o tranco por nove meses porque todas as pessoas que forçam alguém a abortar se são seus parentes depois que o bebê nascer e começar a sorrir para ela jamais vão querer assumir que quiseram um dia matar aquela criança jamais seja o pai seja a mãe no caso serão os avós sejam os irmãos que serão os tios então se essa moça tivesse tido o valor de pensar desse jeito daqui a um ano tudo isso vai ter passado isso é um pesadelo agora mas daqui a um mês dois meses esta ideia que chocou e é natural que choque quem não está esperando não é quem faz da sua filha um conceito assim de santa que sai na procissão com aquelas asinhas de pena de galinha e que descobre que ela é talvez alguma coisa parecida mas não na procissão que é exatamente fruto até do descaso de certos pais na educação de seus filhos por falta de orientação da sexualidade por falta de compreensão dos valores que ele está vivendo passado este momento que é cruel também para o pai machão ou para a mãe preconceituosa depois de alguns meses todo mundo começa já a pensar no pequeno na pequena descobre que é menino ou descobre que é menina e aí sente aquele envolvimento então se a pessoa pensar como espírito que ela não é uma fábrica de almôndega uma fábrica de bolinha de carne mas que ela é uma porta de amor para a esperança do mundo ela aguentará não eu vou aguentar nem que eu fuja de casa nem que eu vá dormir debaixo da ponte nem que eu vá pedir abrigo para alguma casa amiga que me acolha mas eu sou um espírito e não vou não vou deixar que isso aconteça comigo nem com aquele ser que vai sair do meu vento ela enfrenta e de verdade passam-se os meses como eu conheço N casos em que aqueles que eram contra começam a amar aquele serzinho aqueles que queriam mandar matar agora defendem com a sua vida aquele pequenino que olha para ele já imaginaram a dor na consciência de um avô que agora pega nos braços o seu neto e sorri para ele ao pensar eu fiz de tudo para matar você isto é uma das coisas mais terríveis você amar aquele que você quis matar para que você aprenda como homem ou como mulher aquilo que Emmanuel diz que alguns centímetros de arrependimento no coração pesam mais do que toneladas de sacrifício arrepender-se de ter pensado de ter pressionado de ter feito aquele crime acontecer é a maior vergonha porque aquele espírito aquele homem ou aquela mulher também são o princípio inteligente do universo eles sabem o que eles queriam que queriam a morte eles sabem e depois se alguém comentar assim ampaçã em uma reunião familiar ah mas você que agora gosta tanto do bebê você não queria abortar eu nunca nunca eu quis isto fica com raiva da pessoa que falar a verdade é eu também conheço gente assim não estou falando de invenção princípio inteligente do universo o que é o espírito o que é você você não é um ser atirado a esmo sem saber o que vai fazer sem saber o que deve fazer para tornar-se melhor porque como nós vimos aqui esta definição diz que você é o princípio inteligente você não é a inteligência do universo você é o começo você está dando os primeiros passos e vai ganhando na medida que se esforça que amadurece que estuda que se compenetra da sua origem você vai ganhando mais vitalidade mais vigor como inteligência e vai desenvolvendo por causa da inteligência outros aspectos da divindade que está em nós aspectos morais aspectos do espírito mesmo então agora vamos para a pergunta seguinte alguém tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta que esteja aqui agora levante a mão e nós ouviremos vamos lá Ricardo curiosidade é que você jogou que a mãe perguntou para você a respeito do aborto qual foi a sua resposta para ela? se você tivesse escutado o programa Alegria de Viver hoje pela Rádio Boa Nova você estaria sabendo nós dissemos um pouco do que dissemos aqui não é? falando sobre essa questão não para ela sobre o arrependimento mas para todos os que estavam ouvindo não é? antes de fazerem as coisas que pensem nas consequências porque mais vale a você às vezes criar uma família inteira e você não se arrependerá disso porque é um sacrifício que vai enobrecê-lo do que você ter uma postura covarde de cinco minutos e carregar essa covardia como uma nódula para o resto da vida isto vai pesar e quando você estiver na boca do caixão perto de morrer isso vai pesar ainda mais porque você sabe que aquilo que hoje todo mundo ignora agora você vai para o mundo da verdade e no mundo da verdade não tem como esconder agora depois disso falamos que naturalmente o problema emocional do rapaz o problema da vontade a enfermidade que ele possui não está vinculada ao fato de ela ter abortado esse espírito mesmo se fosse o mesmo espírito não é? que provavelmente se ele tivesse nascido na primeira ele já teria já teria esta inclinação para a drogadição para a fragilidade da vontade porque a droga é uma das faces de uma doença de vontade pode ser no vício pode ser no jogo pode ser na gula pode ser no sexo pode ser em qualquer atitude exacerbada mas é uma demonstração de uma deficiência da vontade do espírito agora também é importante lembrar que se ele nasceu naquela casa é porque ela tem algo a fazer de bom para ele mesmo que ele não entenda isso agora e talvez também com toda certeza tenha alguma coisa a ver com o estado dele com a fragilidade que ele possui por isso a ela compete também ajudá-lo a ser melhor enfrentando essas dificuldades mais alguém tem dúvida quer fazer pergunta vamos vamos então para a pergunta seguinte que é o espírito já falamos é o princípio inteligente do universo agora ele quer saber qual é a natureza íntima do espírito natureza íntima que significa isso alguém tem alguma ideia vamos lá quem tem uma ideia do que seja natureza íntima é a essência qual é a essência do espírito isso a natureza íntima aquilo que de verdade constitui a alma constitui o espírito voltem na pergunta número 10 qual é a pergunta número 10 do livro dos espíritos o que ele quer saber na pergunta 10 qual é a natureza íntima de Deus ele está repetindo o raciocínio lógico ele pergunta qual é a essência divina e a resposta nós já vimos que nos dá dificuldade porque não temos ainda condições de entender essa natureza íntima da fonte da origem mas agora ele pergunta a respeito de nós mesmo qual é a natureza íntima do espírito de Deus foi difícil porque nós não tínhamos como entendê-lo na sua essência agora ele quer saber do filho do filho do criador dá pra entender o que é o espírito alguém tem alguma ideia do que seja a natureza íntima do espírito ele é parte de alguma coisa existe não existe nada ele é alguma coisa mas a gente não sabe como não tem palavras ele é alguma coisa que bom mas já é um começo ele é coisa porque é criado ele não é a essência plena ele é algo que foi produzido pela inteligência soberana do universo que criou todas as coisas então se somos criaturas somos em termos gerais uma coisa então o espírito é alguma coisa vamos aqui com a outra irmã que também quer opinar acho que a essência do espírito eu marquei aqui é feito de substâncias conhecidas e não conhecidas pelo homem existentes no universo sim, mas você está lendo isso de onde você tirou? não, eu tirei me veio na cabeça ah, entendi está certo eu estava lendo o livro do espírito ontem e me veio isso na cabeça na pergunta eu escrevi aqui do lado tá, tudo bem então é uma avaliação sua a respeito dessa essência não é? dessa natureza íntima então fala de novo aí eu marquei aqui são feitos de todas são substâncias conhecidas e não conhecidas pelo homem existentes no universo a essência dele é isso a essência do espírito seria a composição dele seria dessa substância isso conhecidas e não conhecidas tudo bem alguém mais tem alguma opinião a respeito antes da gente ler a resposta do que seja a natureza íntima do espírito vai lá Ortega é uma criação dotada de inteligência da causa primeira é, mas até aí você não elucidou o problema porque é uma criação dotada de inteligência da causa primeira mas você está dizendo o que ele já disse até agora agora ele quer saber o que de que é constituído isso não é? do que é constituído eu pergunto o que é Ortega? aí alguém responde assim o Ortega é o fruto do amor físico do pai e da mãe dele ah, tá bom mas do que é do que é feito ele? não, é do amor do pai e da mãe que uniram-se em um ato da sexualidade e produziu ele não, mas eu não quero saber como é que ele chegou a ser ele eu quero saber do que é que ele é feito entendeu? a diferença nesse sentido vai lá o espírito de matéria que nós não conhecemos veja só nós não estamos dizendo que o espírito é matéria não mas ele é uma forma de matéria que nós não conhecemos não sei, você está dizendo poderia ser eu estou jogando não sei vai lá Ricardo cabe dizer do perispírito e do dupletério da formação do espírito? veja só ele está perguntando a natureza íntima do espírito natureza íntima do espírito não sei tem que avaliar isso a natureza íntima do espírito um amor anão em desenvolvimento um amor pequeno um amor anão em desenvolvimento são opiniões respeitáveis que nós vamos desenvolver agora na medida que pudermos comentar qual é a natureza íntima do espírito vamos vamos então agora para a leitura da resposta primeiro o que é o espírito pergunta 23 o espírito é o princípio inteligente do universo qual é a natureza íntima do espírito o espírito com a linguagem humana não é fácil de ser analisado porque o espírito não é uma coisa palpável portanto ele não é coisa física não é substância não é matéria palpável para a voz ele não é nada para que a nossa linguagem pudesse exprimi-lo nós teríamos que nos valer dessas palavras que exprimem coisas que exprimem objetos que exprimem estruturas mas isto não é adequado para definir o que é a sua essência íntima mas para nós dizem os espíritos para nós espíritos ele é alguma coisa certo para nós estamos explicando para vocês ele é alguma coisa na nossa linguagem na nossa compreensão no nosso cabedal de conhecimento existe como explicá-lo sabei bem advertem eles o nada é coisa nenhuma e o nada não existe então se você vai querer uma definição material do que é o espírito vai ficar meio preocupado porque é algo que você sabe que tem uma existência mas não sabe dizer do que é feito porque a nossa linguagem pelo menos até mesmo a nossa capacidade de entendimento científico ainda não criou mecanismos para descrever isto o que ele seja vocês se lembram antigamente quando os homens eram mais ignorantes do que são hoje quais eram os elementos primordiais do universo lembram os antigos diziam que havia quantos elementos fundamentais de onde todas as coisas saíam quanto quatro elementos quais eram a terra o ar o fogo e a água os cientistas de antigamente os homens que pensavam não é a respeito das coisas como não tinham elementos na sua linguagem não haviam desenvolvido um cabedal de conhecimentos próprio para chegar a âmagos mais profundos eles supunham com certas argumentações que lhes parecia convincente de que tudo o que existia no universo era decorrência da combinação de quatro elementos primitivos o ar a água a terra e o fogo você combinando isto tudo surgia no mundo toda a matéria aparecia como é que eles poderiam explicar do que era feita a água por exemplo que era um dos elementos primordiais não sabiam para eles a água era uma coisa indivisível ou alguma coisa que não tinha como você imaginar que algo pudesse fazê-la constituir-lhe a estrutura mas se alguém disser para você hoje que tudo o que existe é pela combinação da água do fogo do ar e da terra você vai dizer ai você está um pouquinho desatualizado a sua enciclopédia Barça deve ser de 500 antes de Cristo pelo menos não é? ou a sua enciclopédia britânica deve estar nos primeiros volumes do tempo pré-socrático porque naturalmente hoje a ciência desenvolveu ferramentas instrumental e linguagem com ideias com conceitos que instrumentalizam o pensamento de outra forma de outra maneira vocês vão ver por exemplo na astronomia existem muitas teorias bastante inovadoras mas ainda em nível teórico boa parte delas mas que para descrever fenômenos inusitados no universo tem que usar uma linguagenzinha comparativa alguém alguém já ouviu falar aí em buraco de minhoca no espaço buraco de minhoca nunca ouviram falar quem já ouviu levanta a mão um dois você fala um cientista um astrônomo fala assim ah por que o buraco de minhoca pode ligar o universo ao outro você já imagina uma minhocona aquela que nem aqueles bichos da seda que a gente ia em parque de diversão antigamente lembra você entrava num carrinho e um negócio de pano assim de repente cobria você e aquele negócio ficava escuro parece um bicho da seda uma minhocona imensa que dois universos mas onde é que está o outro é o que eles dizem que existem dimensões e que em dimensões diferentes você pode viajar entre as dimensões usando túneis que surgem em determinados momentos ou em determinados portais que abreviam a passagem de um lugar para outro usando esses túneis chamados de buracos de minhoca e por que que um cientista altamente qualificado que sabe decodificar os teoremas matemáticos mais complexos ao falar deste termo desta possibilidade ele inventou esta expressão buraco de minhoca não tinha um negócio um pouco mais charmoso a gente põe o nome de quasar pulsar não é teletransporte aí vai falar do negócio de dois lugares tão distantes que você pode ir de um momento para o outro buraco de minhoca por onde você veio grande visitante extraterrestre e pelo buraco de minhoca já pensaram em um ET chegar na sua casa e você surpreso perguntar mas cadê a sua nave eu quero dar uma volta não, não é que eu vi pelo buraco da minhoca aí você já imagina um ET tudo sujo de terra que nem as próprias minhoca moleguento assim não é nada charmoso mas por que que deram este nome? por falta de compreensão básica de outras estruturas de linguagem já na terra para designar coisas que estão no nosso mundo e que eles estão concebendo teoricamente outra coisa que você vai encontrar na astronomia em termos teóricos a chamada teoria das cordas teoria esta que fala da multiplicidade dos paralelos dimensionais que todos estão vibrando como se fossem cordas e você pode viver em várias dimensões ao mesmo tempo e essas cordas vibram teoria da corda como se fosse violão e as cordas que estão perto também vibram mas por que que eles recorrem a linguagens assim teoria das cordas porque para tornar isto um pouco mais acessível eles se valem de imagens porque nossa linguagem não é um negócio escrito nossa linguagem é uma coisa simbólica quando você está me ouvindo falar o som está chegando a você com um sentido que você identifica porque você aprendeu qual é o sentido das palavras reunidas mas do que eu estou falando você está imaginando você está colocando o que está entrando no ouvido em uma tela e você está pensando naquilo que está decodificando pela capacidade de ouvir então a linguagem é uma expressão de símbolos e para ela ficar marcada foram grafados a linguagem escrita existe para deixar no papel o símbolo que você quis dizer alguém manda um recado por seu intermédio e fala assim ô Elaine vai até lá no outro bairro avisa a dona Maricota que eu tenho para ela uma encomenda que a roupa que ela mandou eu fazer ficou pronta mas eu não tinha a linha azul nem a linha vermelha por isso eu pus uma linha cor de abóbora e verde limão mas os botões de baixo eles ficaram prejudicados porque não tinha botão das mesmas cores pode ir a hora que ela sair daqui ela vai chegar na calça e fala peraí o botão era verde limão ou era linha era a calça a blusa ela vai voltar cinco minutos depois ô fulano André faz favor escreve pra mim porque senão eu vou chegar lá só de sacudir o ônibus até o outro bairro as linhas vão estar tudo trocada a calça já vai ser blusa a blusa já vai ser saia e eu não vou nem saber qual que vai ser o recado porque na medida que eu estava falando o recado você já foi imaginando então é a blusa é a linha a linha marrom a linha verde a linha cor de abóbora mas daí chegou o botão são imagens que vão se sobrepondo pra você armazenar tudo isso em uma ordem e chegar lá falar pra pessoa não, então grafa isto e quando você escreve o que que você faz? você ordena as imagens está escrito e a pessoa que vai pegar o papel ela lê e ela faz a imagem que eu quis que ela fizesse vejam que interessante então as linguagens humanas estas elas são produto da criação civilizatória que vai plasmando imagens e representando as imagens por palavras estas imagens elas tem um designador que você quando escuta acessa quando eu falo pra vocês casa imediatamente você que está em casa você que está aqui você não imagina a letra C A S A você não imagina isso imediatamente o que que você imagina? pode ser a sua pode ser aquela casinha que você desenhava na escola aquela casinha assim com telhadinho uma portinha na frente do lado e uma janelinha casa você ao ouvir a palavra você imediatamente apresenta a imagem seu cérebro decodifica isso em forma de imagem você não imagina uma palavra casa escrita casa ah eu sei já sei como é que escreve agora se eu falar pra você como se escreve a palavra casa você vai na letra como se escreve a palavra casa você vai na letra mas se eu falar só a palavra o conceito que você vai ter é uma imagem não é? é por isso que é difícil você por exemplo definir certos conceitos abstratos pense no que é por exemplo amor amor casa você sabe identificar agora amor você só vai conseguir identificar atos amorosos pessoas amorosas gestos amorosos demonstrações afetivas amorosas agora todo mundo vai fazer esse exercício imaginem o que é imaginem façam uma fotografia mental desta palavra oxigênio o que vocês estão vendo dentro da cabeça de vocês? hã? não, eu não falei balão eu falei oxigênio não falei um tubo de oxigênio eu falei oxigênio hã? não falei bolinha eu falei oxigênio você respira bolinha? não bolinha sim você vê bolinha ah é umas bolinhas aqui eu estou indo nas bolinhas porque eu quero ter oxigênio você não por que a gente não consegue imaginar o que é o oxigênio? porque a gente não o vê não, é uma um vapor isso é vapor isso não é oxigênio isso é matéria muito sutil que por causa da diferença de temperatura ganha uma visualização mas isso é vapor d'água não é oxigênio agora se eu falar pra você pense em nitrogênio líquido esta expressão nitrogênio líquido o que você já pensa? hã? o que você vê? fala aí o Rui espera um pouquinho fala aí uma fumacinha branca o nitrogênio sempre está em forma de gelo seco é o gelo seco você fala gelo seco você já vê aquela fumaça aquela névoa assim né que sai assim que vai andando parece meio fantasmagórica né que sai é uma coisa tão gelada que ao você colocar qualquer objeto ele congela na hora planta pano qualquer coisa fica imediatamente congelado você bate uma rosa assim na mesa ela estilhaça o contato de alguns segundos com o nitrogênio líquido ele está tão gelado e ela endurece assim como se ela tivesse sido petrificada por que que você imagina isto e você tem a visualização porque você já viu como que o nitrogênio aparece mas nitrogênio é um gás como o oxigênio por que que o nitrogênio você conseguiu ver e o oxigênio fica aquela coisa vazia na sua cabeça porque o oxigênio nós não conseguimos modelá-lo como uma forma no nosso pensamento e estamos falando isso por causa das palavras para que os espíritos façam a gente entender o que é o espírito a sua essência é a mesma coisa que fazer você imaginar o que é o oxigênio imaginar o que é o amor é por isso que as pessoas falam não, o espírito é um lençol que flutua é uma fumacinha porque as representações que a televisão faz o cinema faz ou fazia a respeito destas coisas era assim não era? então aquilo fica na sua cabeça ah, então é um negócio meio assim esbranquiçado volátil voador mas ainda não é para nós ele parece nada porque a gente não consegue apreender a sua essência com os nossos sentidos mas para os espíritos é diferente os espíritos sabem porque eles compartilham destas imagens no nível vibratório na dimensão em que eles se encontram os espíritos se veem uns aos outros e ao fazerem este tipo de abordagem eles sabem identificar a sua natureza íntima por conceitos e comparações que a nossa linguagem não possui entenderam? a dificuldade não é porque é mistério porque os espíritos não querem contar porque não dá porque isso tem que ser oculto só depois vai ser revelado não é que não adianta você imaginar uma coisa que você não tem ponto de referência você não consegue conceber isso a não ser usando essas expressões buraco de minhoca corda porque você já imaginou um universo feito de corda um monte de corda pendurada uma cortina de corda é o mais perto que a gente consegue chegar de certas teorias para o leigo que não entende dessa linguagem mas se for um outro cientista eles conversam sem problema e aí não precisa ficar usando essas expressões assim para o Zé Mané que nem a gente entender mais ou menos a conversa já pensou você sentado numa mesa onde tem o Einstein de um lado o Bohr de outro e alguns outros espíritos assim bastante né Oppenheimer e eles conversando já pensaram que coisa interessante e você entende a língua deles faz de conta que todos estão falando em inglês e você entende o inglês mas o inglês dele é tão cientificês que você é incapaz de compreender e abarcar as imagens que aquelas palavras que nós não nos preparamos para entender elas traduzem e isso não é só com cientistas é só por dois economistas debatendo na televisão e você assistindo porque o PIB de tal lugar em função da desvalorização do IEM japonês ele está sofrendo as pressões da inflação ou da desinflação da Coreia do Norte com a ameaça nuclear e você então fica tentando descobrir onde é que tem o que a ver com o que você não entende porque falta a cada um de nós imagens para cada termo isso dentro da cabeça você entende cada palavra que eles estão falando porque elas não são de outra língua mas você não sabe o que elas querem dizer porque faltam as imagens nós não aprendemos o que significa PIB o que significa a desinflação ou a inflação a inflação é subida de preço já estou mais ou menos entendendo estão falando de economia que bom já decifrei a primeira parte é a economia porque falou de inflação eu me lembro do Alip uma vez ele contando que ele foi fazer uma palestra e falou em espanhol agora que ele está depois de 30 anos começando a falar em portunhol mas falou no espanhol que ele podia e a plateia estava ali metade dormindo de um lado a outra metade dormindo do outro quando terminou a palestra o povo até talvez por educação aplaudiu aí depois veio uma pessoa uma senhorinha e disse ai eu gostei muito do que você falou gostei mesmo e aqui te cumprimentar e ele todo animado porque pelo menos alguém veio falar ai a senhora entendeu o que eu falei ela respondeu assim ai eu não entendi nada ai mas é tão bonita sua voz foi até foi tão gostoso que eu até consegui dormir e ela falou sério era um elogio que ela estava fazendo para ele porque ele estava falando uma coisa que ela não tinha imagens na cabeça para entender e então o que acontece com o cérebro quando ele fica prestando atenção em uma coisa que ele não entende ele desliga ele então e aquele sonzinho blá 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 pérola blá 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 pérola aqui pérola ali é um analgésico e a pessoa dorme gostoso então é por isso que é difícil às vezes para os espíritos fazerem explicações como esta para eles o espírito é alguma coisa mas para nós imagina o oxigênio tenta ver o oxigênio dentro da sua cabeça é mais fácil você conceber o que é o oxigênio do que você entender qual é a natureza íntima do espírito por isso nós vamos para a pergunta que vem logo depois onde Kardec veja só ele está então tentando uma expressão que faça o leitor entender algo que se aproxime do espírito por isso ele recorre ao que os astrônomos também fazem buraco de minhoca teoria das cordas né e entre outros designativos ele pergunta na pergunta 24 o espírito é sinônimo de inteligência o que ele está querendo inteligência a gente sabe o que é não sabe você não sabe como ela se estrutura mas a inteligência você sabe o que significa capacidade de entender de decifrar de decodificar o funcionamento das coisas de descobrir aquilo que funciona aquilo que não funciona você sabe identificar quando tem um ser inteligente e quando tem um ser não inteligente não sabe sabe ou não sabe agora olhando assim você sabe identificar onde está o oxigênio onde está o nitrogênio nesta sala por exemplo ali o oxigêniozinho ele fez oi pra mim agora aqui o nitrogênio estava bravo não gostou que eu comprometi o oxigênio dá pra você imaginar onde está um e onde está o outro na mistura de gases que nós respiramos que são um conjunto de vários gases você não sabe identificar o que é o que agora se o oxigênio estivesse com a cor azul você saberia identificá-lo saberia ou não você olharia e diria o que está tudo azul e você estaria identificando oxigênio não por quê? porque como ele está dissolvido num oceano de gases ele tingiria tudo de azul porque naturalmente o oxigênio não anda em bloquinho né esse é o bloquinho do oxigênio aquele é o bloquinho como se fosse escola de samba né o bloquinho do nitrogênio o bloquinho do hidrogênio não eles misturam-se e então você veria tudo azul e diria você só está respirando oxigênio se você imaginasse que o oxigênio fosse aquilo tudo que é azul vejam só como ainda materializado você confundiria oxigênio com muitas outras coisas mas você sabe identificar uma pessoa parada de um boneco parado não sabe você faz uma pergunta o que é o espírito e aquele que responder dependendo da resposta que der você sabe que é o boneco e aquele que ficar calado dizendo eu sou burro eu não sei você sabe que esse é o ser humano estou brincando viu gente não vai levar a sério não nem estou me referindo ao pobre do Gaspar dizendo que ele é o boneco ou que ele é o burro não estou dizendo dependendo do que aquela aparência te apresentar como resposta você sabe identificar se é uma pessoa ou não já foram nessas nessas exposições nesses eventos onde existem aqueles que são chamados de estátuas vivas já viram o cara está pintado e ele é tão perfeito na imitação que ninguém diz que ele é uma estátua ou que ele é uma pessoa desculpa você passa e aquilo está imóvel você fala nossa que escultura perfeita e de repente a escultura faz assim para você e você tem um ataque cardíaco e morre ali de susto porque aquilo moveu-se e pelo simples mover-se você não imagina meu Deus é um robô japoneses já fizeram um robô desse tanto perfeito você não pensa isso você já sabe que é uma pessoa muito bem disfarçada porque você identificou você decodificou com o simples movimento um gesto de alguém que está vivo racionalmente falando porque uma estátua não faria isso é ou não é você porque é inteligente você identifica a inteligência Kardec então está usando o que esta potencialidade que nós temos de identificar a presença da inteligência para perguntar aos espíritos pode-se comparar o espírito com inteligência ou seja o espírito é sinônimo de inteligência pode-se ou não é alguma coisa que dá o jeitão de que a inteligência é o espírito pode-se ou não pode-se fazer essa comparação nós fazemos não é nós fazemos ninguém diz para um boneco que ele é um espírito ele pode ser lindo ninguém chama o David Michelangelo de oh meu filho vem para casa você foi bem na escola você está despido você não está com friozinho o David Michelangelo é uma estátua de mármore perfeita mas você sabe que aquilo não é um ser humano tanto que Michelangelo em uma outra estátua ou nesta mesmo agora não me recordo quando terminou a estátua dizem que deu uma martelada nela e disse fala o próprio escultor reverenciando a beleza daquilo que ele conseguiu expressar como uma obra que apesar de ser de pedra tinha todas as características de vida fala essa realidade demonstra que por mais parecida ele sabia que a estátua não falava mas ele queria até que falasse porque era o que faltava para ela ser o ser humano se ela falasse poxa ai tudo bem é gente de carne e osso Kardec quer saber se a inteligência pode ser usada como uma forma de nós identificarmos a presença do espírito que segundo a resposta anterior é o princípio inteligente do universo vamos ver a resposta a inteligência é um atributo essencial do espírito o que é atributo qualidade a inteligência é uma qualidade do espírito faz parte da sua essência é a única não é a única é uma qualidade essencial do espírito então é a mesma coisa que nós identificarmos por exemplo certas qualidades de pessoas usando essas qualidades para tentar defini-la qual é a melhor cozinheira do meu bairro você já sabe ah a dona fulana é aquela que faz quem é a dona da receita de pudim mais gostoso dessa cidade ah todo mundo sabe qual é a pessoa que é a rainha da cocada naquela cidade ah todo mundo vai na casa da dona fulana a qualidade de bem cozinhar nela é tão marcante no caso da cozinha que aquilo se transformou num fator de identificação dela não é verdade se você chegar na cidade e falar olha eu estou procurando a casa de uma mulher que eu não sei como é que chama mas que faz a melhor cocada dessa região ah todo mundo manda você ir na casa dela porque todo mundo sabe que só tem aquela pessoa que faz isso para ela a qualidade de cozinheira da cocada é um atributo essencial que a identifica como pessoa agora você pode chegar e falar assim eu quero ir na casa da dona cocada se você falar assim ninguém vai saber onde mora a dona cocada dona cocada não conheço nunca ouvi falar porque o nome dela não é cocada aquilo é um atributo da sua qualidade de cozinheira então a mesma coisa dizem os espíritos a kardec a inteligência é um atributo essencial do espírito sem que seja o espírito como a cocada a qualidade da cocada a qualidade da cozinha do talento culinário é um atributo essencial daquela mulher mas aquela mulher não é só isso ela tem outros identificadores então a inteligência responde aqui a pergunta 24 a inteligência é um atributo essencial do espírito todavia como ambos se confundem num princípio comum para vocês podem ser considerados a mesma coisa dizem os espíritos que uma das maneiras de você criar a imagem do que vem a ser o espírito é considerar que o ser inteligente ou a inteligência seja uma uma representação do espírito mas não nos esqueçamos que não é é um atributo essencial do espírito um dos não é só a inteligência existem outros mas como o espírito é o princípio inteligente então talvez você pensando na inteligência identifique onde está o espírito você não olha para um melão e quando falo para você pense no espírito você já pensa no melão aquele melão verdinho um abacaxi você não imagina isso por quê? porque eles não são inteligentes agora que falam para você pensar em alguém inteligente ou o que é o ser inteligente o que é o espírito você imagina uma pessoa que tem atitudes que sabe conduzir-se que fala que tem as expressões de um ser inteligente e também se você quer falar sobre espírito e alguém pergunta você pode imaginar um ser inteligente alguns vão pensar no seu cachorro meu cachorro é inteligente nossa é um cachorro assim terrível e meu gato então o gato é o passarinho o peixe são seres que nós vamos ver mais para frente no próprio livro dos espíritos já possuem o que princípio inteligente não são a inteligência completa não são a inteligência contínua mas já são expressões de uma inteligência fracionária por isso que também algumas pessoas identificando ao pensar em alguma coisa inteligente podem pensar também no bichinho de estimação que sabe quando você está triste quando você está bravo sabe quando faz alguma besteira tem gente que tem cachorro e gato em casa e quando faz o que não deve o gato fica acuadinho o cachorro se mete debaixo da cama vou contar uma história verdadeira porque acontece com a cadelinha que a minha sogra tem na casa dela um cachorro pequenininho desses peludinhos como é que chama que raça que é poodle isso a minha sogra mora sozinha e essa cachorrinha é muito disciplinada porque ela é uma pessoa bastante cuidadosa e ela educa os bichinhos então essa cachorrinha não pode subir na cama não pode subir no sofá a não ser quando ela chama não pode fazer nada assim que estrague os bens os objetos da casa e ela é disciplinada a cachorrinha aí em certo dia a minha sogra estava na casa dela e havia uma faxineira então ela disse assim agora eu vou tomar banho você faz a faxina limpa aqui limpa lá limpa lá que eu vou tomar banho daqui a pouco eu vou ver o que você ainda precisa fazer tá bom entrou no banheiro e tomou banho quando ela saiu do banho e veio pra conversar com a faxineira a faxineira falou assim dona dona Sueli eu tenho que falar uma coisa pra senhora o que? olha a sua cachorra está com algum problema como assim minha cachorra está com algum problema? é olha porque a senhora fechou a porta do banheiro pra tomar banho essa cachorra saiu disparada subiu na cama subiu no sofá pulou em tudo que ela podia pulava no sofá da poltrona assim nas salas alucinada a hora que ela ouviu a chave do banheiro ela parou assim quietinha aqui embaixo e ficou sentada me olhando aí minha sogra falou assim bandida então é por isso que eu já vi que às vezes eu saio do banho está tudo meio desarrumado nas salas as mofadas não estão fora de posição tem uns negócios meio torto que eu não entendo porque ah deve ser dona porque olha ela parecia aqui um saci pererê pulando por tudo quanto é lugar quem é que explicou pra essa bendita dessa cachorra e ela sabe que não pode hein que quando a mulher vai tomar banho aí ela pode e ela tem que fazer todas as artes imagináveis enquanto ela está no banho porque depois que ela sair se ela for pega ela vai ser punida então o que que minha sogra faz agora quando vai tomar banho tranca a cachorrinha lá na sacada ela fica lá sentada procurando uma brechinha no vidro pra fazer a arte dela me responda se isso não é um princípio inteligente que maliciosamente sabe fazer o que não pode sabe identificar o que pode o que deve e o que não pode e que faz o que não pode quando a patroa a dona está longe não está vendo gente eu conheço gente que é assim sabe gente de carne e osso duas pernas aqui neste centro conheço gente que é assim não pode conversar aí o responsável ou a responsável precisa atender alguém sair de perto quando volta está pensando e quando vê uma cutuca outra assim estou orando em plena oração isso é pior que cachorro sem vergonha pior do que cachorro sem vergonha porque o cachorro ainda tem a desculpa de ser engraçado né porque você fica imaginando você nunca vai imaginar que o cachorro vai fazer isso bancar o safado olha já tem um instinto é princípio inteligente de espírito umbralino esse cachorrinho porque você acha até engraçado mas de gente adulta apagou a luz vamos orar vamos fazer a prece apagou a luz o cara tira um chicletão e põe debaixo da cadeira porque vai cantar eu quero servir com o chiclete na boca ai não ele vai tirar o chicletão e como não tem onde enfiar o chiclete põe poderia ter grudar na barra da sua calça gruda na barra da calça você leva com você não põe debaixo da cadeira e continua sendo polido educado e chicletão lá denunciando o porco que alguém depois vai ter que limpar o chiclete dele debaixo da cadeira com a baba com os bactérias que ele deixou ali mas o ser humano faz uma coisa dessa por quê? porque é pior do que o cachorro nessa questão é mais indisciplinado então as vezes as pessoas até dizem olha o meu cachorro é mais inteligente do que muita gente que eu conheço e é verdade por isso que o princípio inteligente também está podendo ser identificado como esta vida animal que já começa a dar os passos no caminho do aprendizado intelectual que um dia vai recebê-lo também no reino ominal os animais as plantas os minerais estão em processo evolutivo igualmente e vão chegar a evolução onde estamos e vão passar e se a gente bobear se a gente bobear mais um pouco sabe aquela tartaruga de Darwin que viu o Beagle o navio de Charles Darwin chegar nas ilhas Galápagos já imaginaram você ser recebido do lado de lá por um anjo tartarugo que já chegou a fase angelical antes que você tivesse deixado de ser o próprio ser humano ainda você está no umbral e foi lá não eu conheço você eu estava lá nas ilhas Galápagos quando você era grumete do navio do Charles Darwin mas você agora já é um espírito luminoso eu andei um pouco mais depressa do que você mas você é uma tartaruga é e você então não sei o que eu posso definir a sua velocidade vai ser um pouco constrangedor chegar nessa situação mas é possível fazer essa assimilação para ajudar a gente a identificar o que possa ser o espírito a pergunta 25 nós vamos deixar para a semana que vem o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade da matéria como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar é a pergunta que Kardec faz de número 25 mas vocês leiam em casa para que nós possamos na semana que vem abordar daqui para frente esta questão agora vamos aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui queiram fazer pergunta e aqueles que na internet estão participando também do nosso estudo de hoje temos a pergunta do Ivanildo Tavares de São Paulo o espírito está preso ao corpo independente de sua vontade sendo ele material o que o prende a matéria bem Ivanildo o espírito não está preso ao corpo independentemente da sua vontade ele faz parte de um processo evolutivo que conta com a matéria para que ele possa melhorar mais depressa com exceção dos espíritos que são submetidos a reencarnações chamadas compulsórias essas reencarnações que são atitudes do amor para com o filho rebelde como os homens costumam fazer com seus filhos que não querem ir à escola que não querem estudar e que ainda assim os obrigam a estar no colégio com exceção deste tipo de reencarnação compulsória as demais são reencarnações nas quais os espíritos estão participando em maior ou menor grau com a vontade de querer renascer então isto que está fazendo o espírito voltar e o mantém preso à matéria são laços magnéticos que vinculam os dois através do molde o MOB ou o modelo de organizador da estrutura física que todos os espíritos possuem nós temos quando encarnados e no plano espiritual também continuamos a ter que é o perispírito este enlace este liame faz a ligação da alma ao corpo físico quando o corpo físico morre o perispírito continua com o espírito no mundo invisível porque ele é esta forma modeladora da forma física por isso é que este laço prende o espírito à matéria e eu recomendo a você Ivanildo e a você que está interessado neste tema que possa fazer uma leitura de todo o livro que se chama Missionários da Luz escrito por André Luiz através de Francisco Cândido Xavier mas especificamente dos capítulos 13 e 14 que relatam o processo reencarnatório do espírito chamado Segismundo você verá como se dá esta ligação do espírito com o corpo físico o processo do restringimento perispiritual a acoplação ou acoplagem do futuro ser ao útero materno como é que isto se dá é muito belo você está vendo aí a capa do livro Missionários da Luz escrito através de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz obrigado Ivanildo pela sua pergunta alguém aqui tem pergunta a fazer vamos lá Ortega André voltando um pouco na questão da natureza íntima do espírito nós espíritos encarnados na terra hoje com o grau de evolução que temos o que nos falta é uma imagem para compreender essa natureza íntima ou um sentido específico para que nós podamos captar essa natureza íntima bom você pergunta de imagem depois fala de sentido se considerarmos a imagem como um atributo interno do pensamento talvez quando consigamos fazer em pensamento uma noção do que vem a ser espírito tenhamos uma compreensão a respeito da sua essência mas você usa a expressão imagem e logo depois você fala de uma capacidade sensorial com o passar do tempo e a evolução do espírito nós estaremos podendo dimensionar melhor o mundo invisível através do desenvolvimento de nossas peculiaridades sensoriais e quando você tem condições de visualizar o mundo invisível de ter uma melhor abrangência de como ele se estrutura e você fazendo parte dele será mais fácil de você criar imagens mentais para entender algo desta essência no entanto repetimos mesmo assim os médiums videntes ainda não conseguem responder essa pergunta sobre a essência do espírito apesar de ter uma ideia mais clara de como é que esta inteligência pode ser visualizada então não é apenas o desenvolvimento sensorial da captação vibratória do corpo encarnado em relação ao mundo invisível é também um amadurecimento da alma se você vai em três perguntas do livro dos espíritos 88, 90 e 92 você vai encontrar a capacidade irradiante do espírito vinculada a sua pureza você vai encontrar na pergunta 90 a sua capacidade de deslocamento como é que ele viaja de um lugar a outro sabendo ou não se importando com a velocidade que ele vai se deslocar e esta velocidade depende da sua capacidade de pureza você vai a pergunta 92 do livro dos espíritos e vai encontrar ali os espíritos explicando na sua segunda parte que a capacidade irradiante que um espírito possui para parecer que está em vários lugares ao mesmo tempo o dom da ubiquidade depende da pureza do espírito ou seja para que nós tenhamos algumas potencialidades abrangentes mais intensas isto já depende da nossa purificação da nossa transformação verdadeira então para que nós abarquemos de forma mais profunda a essência do espírito isto com certeza ensejará ou exigirá que o espírito esteja purificado em um nível que lhe permita acessar essas informações é uma necessidade a criança pode fazer de conta pode inventar histórias para entender como é que ela nasceu e os pais estimulam às vezes não é porque ela não chegou na hora da maturidade para entender o processo do nascimento às vezes então o pai deixa que ela fique fazendo foi a cegonha ela veio no coelhinho da páscoa ela é até que chega ela vai se dotando de maturidade ela vai crescendo vai amadurecendo vai apreendendo conceitos e então chega o momento em que ela pode ser vamos dizer revelado a ela o mecanismo natural do nascimento como a forma que ela entenda então eu acredito Ortega que este é um momento em que para que nós consigamos penetrar nesta capacitação de entendimento do que é a essência não é do espírito precisaremos estar um pouco mais bem aparelhados intelectualmente e moralmente para isso tá bem vamos a pergunta agora da Maria Luisa São Bernardo do Campo qual é a diferença entre mente e espírito a mente e o espírito são coisas distintas poderemos dizer a você Maria Luisa sem nos aprofundar nessas questões para não confundir que o corpo físico ele detém um centro de raciocínio um centro que organiza as ideias que é capaz de apreender e administrar informações que se chama chama cérebro o cérebro ele é a ferramenta como o coração é a que produz o processo circulatório o fígado é um órgão que faz a limpeza do sangue o estômago um órgão que faz a digestão ou a separação das substâncias em elementos a quebra das moléculas o intestino um órgão que absorve o cérebro é um órgão que funciona na questão da identificação na decodificação das mensagens na capacidade administrativa do corpo agora ele serve ao espírito como o coração serve ao espírito como o fígado serve ao espírito administrando questões materiais agora a mente é vamos dizer assim esta coisa inteligente que administra o cérebro quando você vai dormir o seu corpo fica deitado e o seu cérebro para quase de funcionar porque ele vai seus ciclos cerebrais vão diminuindo 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 até que ele chega num estágio bastante bastante pequeno de oscilação cerebral o estado o estado teta como que é é o estado teta tem o estado alfa o estado beta o estado delta o estado teta se não me engano só que você saiu do corpo está sonhando está encontrando pessoas está conversando está se fazendo entender você está usando o seu cérebro que está dormindo não você está usando a mente o seu espírito está ali com a capacidade mental que ele possui onde estão arquivadas as ideias onde estão arquivados os seus sentimentos as suas emoções e o cérebro é apenas o veículo que quando você está no corpo capta aquilo e arquiva em você e não arquiva nele só ele tem uma memória própria mas estes arquivos eles se transportam para a mente por isso que os espíritos explicam que em todas as encarnações que a gente tem nós vamos somando coisas que não perdemos mais os corpos morrem os cérebros as CPUs vão perdendo a sua função mas aquilo que está gravado na mente vai com o espírito para onde ele for por isso é que poderíamos comparar a mente como a inteligência na alma no plano vibratório no plano da dimensão espiritual e o cérebro como a ferramenta que a mente utiliza para relacionar-se no mundo essa é a diferença básica entre cérebro físico e a mente quando você dorme seu espírito tem experiências a mente arquiva isso aí quando você acorda você fala assim ai mas eu tive um sonho maluco sonho de doido ai que coisa mais besta que eu sonhei porque eu sonhei que eu estava andando por um campo e de repente já estava dentro de um vulcão e que dentro do vulcão a gente estava flutuando como se eu estivesse voando que eu tivesse asas não tem lógica isso que eu sonhei o que que aconteceu a sua mente arquivou as informações no nível da dimensão espiritual onde as leis são outras a convivência as vibrações são diferentes mas quando você voltou pro corpo a sua mente veio com tudo aquilo clarinho e então ela ao se acoplar o seu cérebro que funciona em três dimensões com os conceitos do mundo material ele tenta então entender o que foi que a mente está trazendo pro corpo e ele tenta e ele fala não, não é possível esse conceito não é não cabe na nossa vida isso é uma coisa que é de doido você quando o seu cérebro analisa as coisas você acha que teve um sonho maluco mas quando você está sonhando você não pensa assim ai mas que sonho maluco que eu estou tendo você sai voando você mergulha você voa você plana você entra em buraco você respira debaixo da água e até as vezes você diz nossa eu estou debaixo da água e estou respirando que interessante quando você acorda você fala nossa eu tive um sonho maluco olha eu estava debaixo da água e estava voando como fosse um passarinho onde já se viu uma coisa dessa acho que eu bebi ou foi a melancia que eu comi antes de dormir porque o cérebro porque o cérebro funciona numa dimensão física segundo as leis que ele conhece e ele tenta então dar um sentido segundo o seu ponto de vista para as imagens que a mente está trazendo de uma dimensão bem diferente com outras leis com outros princípios então Maria Luisa é assim que nós podemos conceber a diferença entre mente e cérebro agora você quer saber e mente e espírito o espírito é o detentor dessa estrutura onde a mente funciona como ele também quando está encarnado é o administrador do cérebro mas o espírito não é o cérebro tanto quanto o espírito não é a mente procure no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz também e Francisco Cândido Xavier o capítulo que fala da desencarnação do Dimas ele conta cinco casos de desencarnação entre os quais um que vai do começo ao fim do processo e lá Maria Luisa você vai ver o mundo espiritual André Luiz descrevendo o que acontece com o perispírito o que é a alma quando há o desligamento dos últimos laços entre matéria e espírito procure a desencarnação de Dimas leia com atenção e você entenderá que há uma diferença entre aqueles órgãos do perispírito no caso a mente e o ser integral o espírito como essência tá bom? muito obrigado pela sua pergunta o Edson Amaral de Cascavel pode o espírito ser um elemento químico ou união de um ou dois mais elementos não conhecidos pelo homem? o livro dos espíritos disse que não porque o espírito não é matéria está aqui na pergunta 20 e 20 e vamos lá gente vocês acabaram de ler 20 e 24 ou 23 23 ou 24 tem certeza? leia pra nós então a resposta não então não é 23 que não é matéria qual é a natureza do espírito? a pergunta a resposta 24 a pergunta 23 na segunda parte o espírito como a linguagem humana não é fácil de se ver porque o espírito não é coisa palpável para vós ele é nada mas para nós ele existe é alguma coisa não é? é a 23 é a segunda parte da pergunta 23 isso você está certo qual que é o seu nome? Denilson isso obrigado Denilson mas a segunda parte da pergunta 23 diz que o espírito não dá para ser analisado porque não é uma coisa palpável quando você coloca que ele é a união de elementos químicos elementos químicos são substâncias são substâncias não são coisas que nós temos como identificar no microscópio como identificá-los mesmo que ah mas é uma coisa desconhecida mas aí começamos a chegar num nível tão assim tão abstrato que é difícil a gente identificar o elemento químico se o elemento químico você não pode detectá-lo em instrumentos ele deixa de ser dentro dos padrões da química clássica um elemento na sua capacitação de identificação física por isso que a resposta do livro dos espíritos afasta essa questão de coisa o espírito não é algo que seja palpável na sua essência né mas é alguma coisa que eles vão poder explicar talvez mais pra frente com outras linguagens obrigado mesmo assim viu o Edson Amaral lá de Cascavel do Paraná na reportagem diz agora José Manuel de Portugal na reportagem O Poder da Água a água é sensível a vibrações como nós apresentamos lá no programa Alimento para a Alma não é? isso quer dizer que se a água vier de sítios considerados santos ou especiais ela vem com essas vibrações especiais tipo a água benta é o alimento para a alma 153 e 154 que nós apresentamos está disponível no site não é? para você assistir no site Mensagem Fraternal você poderá assistir os dois programas O Poder da Água queremos dizer que na conceituação espiritual José Manuel toda a terra é um lugar santo a terra toda agora quando você se refere a lugares santos pela devoção dos que vão ali esta devoção o bom pensamento o bom sentimento projetados naquele local poderá fazer com que as vibrações tornem aquela água diferenciada do ponto de vista da sua estrutura energética mas o que faz isto na verdade é aquilo que os que estão indo lá estão adicionando pela sua boa intenção do mesmo modo que ele revela que em cidades conturbadas em cidades onde não há higiene há água poluída esta água poluída provavelmente segundo o próprio Masaru Emoto ela é muito difícil de ser cristalizada ela não cristaliza mesmo submetendo-a aos procedimentos de laboratório congelando e descongelando para ver os cristais que se formem a água de torneira geralmente vindo de uma cidade não se cristaliza agora você vai no livro Nosso Lar de André Luiz vai no capítulo que fala sobre o bosque das águas você vai ver que o bosque das águas onde o rio azul passa ele é organizado ele é de responsabilidade do ministério da união divina os ministros da união divina quando o rio azul chega na cidade antes de ser distribuído para a cidade os ministros da união divina eles oram e vibram sobre os reservatórios para impregnar aquela água de estruturas elevadas de amor de energias boas para que depois esta água seja distribuída para cada um dos departamentos da cidade nosso lar André Luiz explica isso no livro O Bosque das Águas neste capítulo você vai ver então como é interessante esta santificação não por ela ter brotado de uma pedra no meio do deserto ou nascido numa caverna que todo mundo atribui algum poder miraculoso ou dela ter vindo das profundezas da terra com os odores do enxofre que dizem serem águas bastante benéficas para a limpeza do organismo não por isso mas por ela estar recebendo o influxo vibratório daquelas pessoas que vão aos lugares ditos sagrados ditos santos pela tradição religiosa e ali de verdade elevam o seu pensamento agora é claro que se todo mundo vai numa gruta que se diz uma gruta benta para ali dentro apenas vomitar as suas dores para reclamar da vida pedir que Deus sare que Deus mude que Deus faça ela ficar rica que ela ganhar dinheiro ela está santificando o lugar não ela está querendo roubar o que o lugar tem de bom portanto ela não estará aderindo àquela vibração nada de positivo daí ser alguma coisa que nós precisamos então avaliar e nem sempre os lugares ditos sagrados são tratados com a sacralidade por aqueles que dizem que vão lá para beneficiar-se desta desta elevação tá bem obrigado viu José Manuel aí de Braga em Portugal Elisa de Campinas o filho adotivo é um filho destinado a determinado casal não sabemos dizer com exatidão ou com peremptoriedade pode ser que sim e pode ser que não mas o grande problema não é este o grande problema é saber se o casal que quer um filho está disposto a amá-lo apesar de quem ele seja este é o problema por isso é que é importante que as pessoas estejam muito conscientes do que querem porque muitas que querem adotar crianças querem adotar anjos querem ser pais adotivos de anjos que caindo do céu e não encontraram um berço na terra e que depois vocês viram nos Estados Unidos uma família que mandou botou no avião pagou 200 dólares e mandou de volta para a Rússia um filho que eles foram lá adotar na Rússia e o menino dava muito trabalho descobriram que o menino tinha um problema de comportamento um problema mental puseram no avião e mandaram de volta depois de terem ido adotar a criança na Rússia quer dizer é preciso que os pais que querem filhos saibam se estão capazes se são capazes se estão dispostos a amar de verdade porque pode ser que este filho que alguém depositou na porta da sua casa e você recolheu seja um bem feitor do passado que você vai receber mas pode ser que aquele filho que você foi lá na lista de adoção eu quero um filho adotivo quero, 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 quero porque minha família não consegue meu marido não tem condições minha esposa é estéreo não engravida eu quero um filho você entrou na fila e catou o filho aquele menino ou aquela menina pode não ter nenhuma afinidade com a sua família espiritual e ser um ser que vai trazer muitos dissabores por não estar afinizado com o que você é com os seus princípios então é importante que as pessoas tenham esta noção quando você adota a criança naturalmente chegou pelas casualidades do mundo algum aparente que morreu e não tinha ninguém para ficar a irmã o parente amigo ou alguém que botou uma caixinha de sapato lá com a criança antigamente era muito comum isso acontecer pode ser que aquele ser que está chegando assim tenha de verdade uma ligação muito grande com você e você o adota e o ama do mesmo modo que pode ser que aquele que você vai buscar porque as vezes você pediu uma reencarnação sem filhos para valorizar para lutar para desenvolver amor por outros filhos por outras pessoas porque talvez possa ter abortado outro ser talvez no passado N motivos podem estar produzindo essa atitude agora se você quer forçar se você está querendo forçar a entrada você poderá inclusive adotar e é um gesto de amor dos mais lindos que existem na terra mas você poderá adotar não aquele patinho maravilhoso que você quer que ele cresça segundo os seus planos você poderá adotar um ouriço e vai sofrer com ele não que ele seja ruim mas ele é muito diferente espiritualmente do seu padrão vibratório e pode ter muita muita coisa a cobrar de você na paciência na tolerância poxa mas a gente deu tanto amor para esse menino como ele é ingrato não estuda na escola foge da aula quebra tudo diz que não foi ele é mentiroso mas onde que ele aprendeu isso nós nunca ensinamos isso para ele ele veio para cá tão pequenininho e por mais que a gente ensine o caráter dele não muda é claro ele é de outra família espiritual às vezes não faz parte da sua onde os seres já estão mais afamiliarizados ou familiarizados harmonizados uns com os outros se você vai no evangelho segundo o espiritismo vai encontrar lá as famílias carnais e as famílias espirituais você vai entender o que eu estou falando tá bom Elisa muito obrigado pela sua pergunta a Guilhermina de São João do Miriti o espírito é a energia como se fosse uma corrente elétrica que pode estar rapidamente em qualquer lugar e cada espírito é a soma do pensamento do próprio espírito bem nós já vimos aqui Guilhermina que não é bem uma energia elétrica porque senão nós teríamos muitos espíritos passando pelas nossas pelas nossas fiações de casa não é? ai vamos falar com o espírito então o médium era apenas ligar ele na tomada e os espíritos já saiam por ele né? então eu entendo a sua comparação em termos de tentar visualizar o espírito como uma energia se você guardar as proporções você verá na desencarnação do espírito Dimas tanto quanto verá na pergunta 88 do livro dos espíritos que lá eles eles equiparam o espírito a uma centelha luminosa a uma centelha então poderíamos por aí pelo que você está comentando talvez dizer que é uma energia uma energia luminosa talvez pudesse chegar a uma descrição parecida sem querermos ainda definir a essência como o próprio livro dos espíritos nos diz que é difícil agora cada espírito e a soma do pensamento do próprio espírito nós já vimos que o espírito não pode ser efeito dele próprio o espírito não é o próprio pensamento ele gera o pensamento tanto quanto Deus não é a consequência da matéria nós já vimos isso nas perguntas anteriores o espírito produz o pensamento ele não é produto do pensamento porque senão aí ainda precisaríamos dizer e o que é o pensamento quem é que está pensando tá bem agora é claro que o espírito ele emite ele demonstra o que é por aquilo que pensa por aquilo que fala por aquilo que faz aí se você quer ter mais ou menos um um jeitão do que é aquele espírito você avalia as suas manifestações e tem uma ideia aproximada sem ser perfeita do como ele é mas não poderíamos dizer dentro desta ideia que você apresenta que cada espírito é a soma do pensamento do próprio espírito porque quem é que está pensando então se ele é efeito do pensamento como é que ele pode estar pensando se ele só existe depois de pensar como é que ele pode pensar então porque o pensamento pressupõe a existência do espírito que pensa não é vimos já esta resposta lá no começo do livro dos espíritos já passamos do horário agradecemos o carinho de vocês que estão muitos inclusive em outros países um horário bastante adiantado participando do nosso programa vamos então fazer a prece obrigado senhor pelo interesse pelo desejo do aprendizado e pela capacidade que todos podemos desenvolver enriquecendo os atributos que Deus nos concedeu ao nos qualificarmos como seus herdeiros permitindo que nós também melhorássemos nossa capacidade pelo aprendizado pela meditação pela reflexão sobre tantos ensinamentos agradecemos a todos que estão em seus lares participando do estudo aqueles que em países distantes em estados distantes em cidades longínquas em plataformas de petróleo estão voltando-se para as coisas do espírito seja para o estudo seja para a leitura seja para o filme seja para qualquer mensagem de esperança brota por toda parte senhor a busca luminosa pela luz que vem do alto que possamos valorizar estes instantes que possamos melhorar o que somos e assim transformar nossa vida numa vida que tem utilidade para toda a humanidade obrigado pelo estudo pelo livro obrigado pela proteção espiritual que agora também poderá ser sentida mais intensamente na prece de encerramento nos lares nas almas que estiverem abertas no desejo de sentir a presença amiga no nosso lado e com esta presença depositamos a prece de pai nosso aos teus pés dando por encerrado o estudo de hoje pai nosso e com esta presença e com esta presença